Quantas noites não durmo A rolar-me na cama A sentir tantas coisas Que a gente não pode explicar Quando ama O calor das cobertas Não me aquece direito Não há nada no mundo Que possa afastar esse frio do meu peito Volta Vem viver outra vez ao meu lado Não consigo dormir sem teu braço Pois meu corpo está acostumado Volta Vem viver outra vez ao meu lado Não consigo dormir sem teu braço Pois meu corpo está acostumado Quantas noites não durmo A rolar-me na cama A sentir tantas coisas Que a gente não pode explicar Quando ama Quando ama O calor das cobertas Não me aquece direito Não há nada no mundo Que possa afastar esse frio do meu peito Volta 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 Vem viver outra vez ao meu lado Não consigo dormir sem teu braço pois meu corpo está acostumado Volta Volta Vem viver outra vez ao meu lado Não consigo dormir sem teu braço Pois meu corpo está acostumado Volta, vem viver outra vez ao meu lado Não consigo dormir sem teu braço Pois meu corpo está acostumado Volta, vem viver outra vez ao meu lado Não consigo dormir sem teu braço Pois meu corpo está acostumado Não consigo dormir sem teu braço